Na clínica psicológica, às vezes aparece clientes em luto, às vezes aparece o casal, às vezes aparece só a mulher, às vezes aparece só o homem, tá bom? Mas acontece sim dessas pessoas nos procurarem na nossa clínica. E aí, a psicóloga, às vezes, ela fica desconfortável com a situação sem saber o que fazer. Então, uma das primeiras coisas que eu digo para você, faça terapia. Se você está se sentindo desconfortável, porque pode ser que está mexendo com conteúdos seu também, tá? Procure terapia. Se você acredita que você não vai dar conta de atender esse caso, encaminhe para uma outra psicóloga, de preferência uma psicóloga perinatal, que são psicólogos com maior conhecimento, embasamento científico, técnico, teórico, para poder lidar com essas questões.